Eita, faltou a mulher Tá aparecendo a minha carona aí na frente Tá tudo longe É cada coisa Eu não sei nem se isso é urgente Manda logo essa foto pro grupo Pra não precisar tirar outra, tá? Manda pro grupinho Manda pro grupinho Manda pro grupinho Manda pro grupinho Tô morto Vou gravar o resto da meia noite com vocês aqui no vídeo Então fique aí, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha E deixa o comentário Olha o carro, meu Deus do céu, os carros que a gente veio quase morri nele Tô aqui já no frio da mata Tô aqui no frio da mata já Ah, acabei de tomar banho E é isso, como é que você falou? Tô cheiroso, pena que você não pode sentir o cheiro, né? É... Ah, vocês entenderam, né? Tá som agora, então eu não vou poder estar gravando Talvez eu volte aí na hora de dormir, ok? A few moments later A few moments later Eu sou bonita, tá? Eu chamo de Fadi Sa... Maldito Gente, ontem eu esqueci de terminar o vídeo Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha e deixa o comentário E fica ligado aqui no canal Porque vai ter vários vídeos dessa viagem, ok? Um super beijo E já vou começar a gravar outro vídeo pra vocês Tchau